Papo reto desta quarta-feira para falar sobre aposentadoria e também falar de previdência social que neste ano de 2024 completa 100 anos. Para este tema, eu estou recebendo o advogado tributário, Márcio Oliveira, que é especializado nesta área. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado por ter sido nosso convite. Muito obrigado, Israel. É um prazer estar aqui no Grupo RCN. E vamos falar um pouquinho hoje de previdência, né? Pois é. Previdência completando 100 anos. Sim, exatamente. Na verdade, são 100 anos da Lei Eloy Chaves, que foi o primeiro instituto de previdência social no Brasil. Ela foi a base de tudo que nós entendemos hoje como Seguridade Social. Quais são os desafios dessa previdência social aqui no Brasil? Um dos maiores desafios é você manter o equilíbrio atuarial, né? Porque nós tínhamos lá nos anos 70, nós tínhamos 80 milhões de brasileiros, né? E era uma população muito jovem, né? E hoje, já nos anos de 2024, a população hoje é 235 milhões de brasileiros. Então, praticamente triplicou o tamanho da população, só que a base da pirâmide demográfica, ela diminuiu, né? Hoje, você tem menos jovens e nós vamos perder esse bônus demográfico já, segundo o último PNAD. Em 2026, a quantidade de idosos no Brasil, ela vai ser superior à somatória de adultos e crianças, né? Então, você hoje tem um regime previdenciário que você tem menos pessoas contribuindo e mais pessoas desfrutando, né? Então, e esse é o grande desafio da previdência social, não só no Brasil, como grande parte dos países europeus também. Eles passam por esse processo de envelhecimento da população, uma vez hoje que as pessoas optam por ter menos filhos, né? Então, tendo menos filhos, você vai ter no futuro uma quantidade menor de pessoas disponíveis no mercado de trabalho e, por consequência, menos pessoas fomentando os regimes de previdência. E sem mencionar também a expectativa de vida que aumenta cada vez mais dessas pessoas? Exatamente, né? E, assim, é claro, tá? É claro que hoje, se você pegar as contas públicas brasileiras, você vai perceber que o grande sumidouro de dinheiro no Brasil hoje é os institutos de previdência, né? Até mesmo porque, embora existem fontes diversas de fomento da seguridade social no Brasil, né? Você tem lá aquelas que são descontadas em folha de pagamento, você tem os concursos de prognósticos, você tem, assim, algumas coisas que deveriam ser de uma forma, Israel, e elas não são daquela forma, né? Por exemplo, existe um negócio que chama desvinculação de receitas da União, né? O INSS hoje, ele é um órgão que ele já é deficitário por natureza, mas a União, ela chega lá e pega 30% de tudo que cai no caixa INSS e leva para o caixa da União para o governo gastar como ele bem quer, né? Então, uma boa parte da crise previdenciária no Brasil, que é uma crise crônica que se arrasta já há alguns anos, é também do próprio governo, né? Porque ele vai lá, ele pega o dinheiro do segurado que era para fomentar as aposentadorias, pensões, auxílios, e ele leva para o caixa da União e engasta com os treinos, estradas, rodovia, ponte, né? Então, a culpa não é só do segurado e nem do processo do envelhecimento exclusivamente, né? E aí acaba trazendo problemas justamente no INSS. Exatamente. Porque, além dessas regras que não mudam, né? As regras antigas não mudam, tem esse tipo de problema, e o estopim acaba estourando no INSS com longas filas e a demora. A questão das filas, assim, a pandemia, ela trouxe, a gente tem que tentar achar alguma coisa boa, né? Ela, um processo que demoraria 10 anos de uma curva de aprendizado do segurado, a pandemia, ela acelerou esse processo. Então, hoje, grande parte dos problemas do INSS, eles advêm, não é que é da falta de funcionários mesmo, né? Porque, hoje, todos os serviços do INSS, você entra lá no portal meio INSS, você consegue fazer tudo ali, você consegue marcar perícia, desmarcar perícia, remarcar perícia, pedir aposentadoria, entendeu? Você consegue pedir, você consegue fazer tudo no portal meio INSS, né? Então, assim, essa dificuldade que ainda existe, é porque, muitas vezes, a pessoa, ela não tem a acessibilidade digital, entendeu? Ela não sabe mexer no software, no programinha, no app, agora, também tem uma coisa, né? Para você ter uma ideia em números, tá? O INSS, ele dispõe, há 10, 12 anos atrás, de 35 mil funcionários no Brasil inteiro, né? Hoje, esse quadro está reduzido a 17 mil, entendeu? Então, quer dizer, não houve reposição de pessoal nos quadros da Previdência Social, né? Eu acho que, em algum momento, o governo entendeu que o processo de digitalização, de informatização dos sistemas, tá? Seria possível reduzir os quadros, né? Então, assim, hoje o INSS tem uma situação pior ainda, que desses 17 mil, quase 18 mil funcionários que tem, 60% dessas pessoas estão com idade já para se aposentarem também, né? Então, quer dizer, você hoje, você tem quase que, daqui a pouco, se todo mundo resolver se aposentar, você vai ter um quarto de funcionários disponíveis que você tinha há 10, 12 anos atrás, né? Com uma demanda muito maior de trabalho, porque, com a acessibilidade que as pessoas tiveram, a Seguridade Social, porque hoje você vai falar em fila, hoje não tem fila na Previdência mesmo, aquela fila que a gente conhecia, antigamente, né? A gente falava em fila grande, vai ser na fila do INSS, né? Até piada, era uma chacota isso, né? Hoje, essa fila, ela não existe. Mas a fila que existe é uma fila pior, que é a fila na análise dos benefícios previdenciários, né? O atual ministro, né? O Carlos Lupe, ele, no início do ano passado, no início de governo, isso aqui, ele disse que até o final do ano, ele zeraria a fila do INSS, né? Tinha 1 milhão e 800 mil benefícios para serem analisados no Brasil, né? Sem análise, né? Com o tempo médio de análise, benefícios sendo analisados com dois anos, às vezes, né? Entendeu? E o Carlos Lupe fez, criou um programa lá, como se fosse uma força-tarefa dentro do INSS, né? E prometendo que zeraria a fila até o final agora de 2023, né? É possível, né? Ele baixou de 1 milhão e 800 para 1 milhão e 600 mil benefícios, entendeu? Porque isso é enxugar gelo, né? Entendeu? E não só isso, né? Houve algumas flexibilizações também de acesso, né? Hoje você tem lá a questão do... A teste médio, né? Então, hoje, o segurado que quiser ingressar com um pedido de auxílio-doença, né? Ele pode, se o atestado médico dele for até 6 meses, né? Ele não é necessário a perícia médica presencial, quer dizer, ele vai lá, entra no meu INSS, junta o atestado médico dele lá e entra com a teste médica. Só que assim, isso foi uma faca de dois gumes. Por quê? Porque hoje, aquelas pessoas que não têm nem qualidade de segurada, não trabalham registrado há mais de 20 anos, tá? Eles vão lá, pegam o atestado médico, entram no meu INSS, junta lá e aquele servidor vai ter que indeferir, porque todos os processos têm que ser analisados, né? Então, quer dizer, o servidor que já está cheio, abarrotado de trabalho, ele vai ter que gastar o tempo dele para analisar um benefício que ele sabe que o cara não tem, o sujeito não tem direito nenhum, entendeu? Mas ele requereu, tá? Então, ele tem que responder. Então, quando você pega desses 1 milhão e 600 mil benefícios que estão na fila para ser analisados, você tem muitas situações dessas daí. Se todo mundo tivesse conhecimento da legislação previdenciária, esse número ficaria para 600 mil benefícios a serem realizados. Mas só que qualquer pessoa hoje tem acesso à Previdência Social e qualquer pessoa hoje pode requerer e o INSS é obrigado a responder. Então, quer dizer, grande parte dessa fila também não é só responsabilidade do governo, não é só responsabilidade do servidor, mas ela também é responsabilidade do segurado que tenta, ele acha que ele vai dar um jeitinho de enganar o sistema e vai ter acesso a um benefício. Não vamos nem falar dos golpistas. Exatamente. Vamos entrar nessa esfera porque aí é pior ainda muito mais. Agora, Márcio, você falou de pedidos. Mais de 900 mil pessoas, se eu não me engano, tivemos acesso, estão buscando aí esses benefícios da Previdência. Isso também acaba aí travando aí todo o sistema? Então, é o que eu estava te falando, Israel, tá? São 1 milhão e 600 mil na fila hoje aguardando análise, tá? Entendeu? Então, assim, o problema é, tá? A pessoa, ela vai... Israel, tem casos absurdos, tá? De dar um exemplo de um benefício aqui, tá? Auxílio-doença. O sujeito vai lá, tenta uma vez o INSS nega. Tenta outra nega. Tenta outra nega. Tenta outra nega. Quer dizer, tá? Ou ele não está doente, ou ele não tem qualidade de segurado. O INSS não nega a toa. Mas ele fica tentando ali, como parece que o segurado às vezes pensa assim, ó. Eu vou tentar que vai que cai na mão de uma outra pessoa e dá certo, né? Entendeu? Então, isso acaba criando muito retrabalho para o servidor do INSS. É claro, sim, concordo com você, que essas pessoas, elas estão tentando, tá? Mas muitas delas têm convicção que elas não têm direito. Mas elas vão formar volume na fila, com certeza. Elas vão virar estatística negativa, né? Se nós compararmos a nossa previdência com a de outros países, como é que está a nossa situação? A nossa previdência está muito pior do que lá fora, né? Porque, assim, há de se imaginar, Israel, que quando foram criados os primeiros sistemas de previdência do Brasil, durante 35 anos, os 35 primeiros anos da previdência no Brasil, você só atendia aquelas pessoas que eram uma pensão por morte, um auxílio-doença, né? Entendeu? Aquelas pessoas que passariam no futuro a ter direito a uma aposentadoria tiveram que esperar os 35 anos de contribuição, né? Então, com isso, se formou um grande caixa inicial no sistema previdenciário no Brasil, né? Só que essas caixas que foram criadas lá atrás, isso é a história da previdência, né? Foi financiar a construção de Brasília, foi financiar a Transamazônica, entendeu? Então, assim, houve um desvio de finalidade, né? Quando chegou lá naquela idade, as pessoas começaram a desfrutar, o governo teve que começar a fazer aportes, que ele chama de rombo hoje, né? Então, assim, e nos países mais desenvolvidos, como Canadá, Japão, né? O Canadá existe uma coisa bem legal lá, né? O Canadá, quando você se aposenta, você cumpriu os requisitos para a aposentadoria, você não precisa nem ir no órgão de previdência, a cartinha chega pelo correio, né? O Japão, da mesma forma, né? Mas o desafio atuarial, ele é igual para todos, né? A única diferença é que nesses países, talvez seja mais fácil para eles, é que eles não deram destinação dos recursos para outras finalidades, né? Então, assim, mas o rombo lá também existe, porque esse é um desafio global, né? O envelhecimento da população não é uma exclusividade de nós brasileiros, né? Você tem países, por exemplo, a Itália, né? Que tem um sistema de previdência bem interessante, né? Mas a Itália hoje, ela está tendo um decrescimento demográfico, a população italiana está encolhendo, né? Entendeu? E em passos largos, por quê? Porque não se tem... O crescimento vegetativo lá, ele é negativo, não existe natalidade na Itália, né? O nível de natalidade é muito baixo, que não é suficiente nem para repor o crescimento populacional, né? Então, assim, você tem algumas experiências interessantes, né? Tem, o Chile tem uma experiência interessante, que ele mudou o sistema de previdência dele para um sistema de capitalização, né? Acabou se mostrando um desastre também, né? Então, assim, não tem como a gente falar em seguridade social sem pensar que o imposto que o cidadão paga para o governo federal, de alguma forma ele tem que retornar para a seguridade social, porque o sistema em si só, na forma capitalizada, ele não se mantém como um sistema público de previdência, né? Márcio, nosso tempo é curto e a gente tem muita coisa ainda para falar sobre previdência social. Mas eu gostaria que você deixasse uma orientação para as pessoas que vão buscar aí esse auxílio da previdência. Bom, do ponto de vista... fazer um requerimento, verifique lá no site do Meio INSS, no site da Previdência Social, se você realmente faz jus, se você realmente, tá? Preenche todos os requisitos necessários para você acessar aquele benefício, porque, assim, se você vai tentar uma aventura jurídica, você vai estar prejudicando aquela pessoa que realmente precisa, né? A previdência social, ela não é uma loteria, né? Ah, eu consegui, ah, não existe isso, né? A previdência social, hoje, tá? Existe um software de inteligência artificial que ele analisa os benefícios. Hoje, 40% das análises, Israel, são feitas através de inteligência artificial, né? Então, assim, tá? Os servidores que estão ali, tá? Só sobra a análise daqueles documentos, daqueles processos administrativos, que não têm como inteligência artificial analisar. Já aconteceu, deu no meu escritório, eu entrava o requerimento na sexta-feira, na segunda-feira o benefício ter sido analisado e estar concluído e com o pagamento gerado para o próximo mês. Por quê, tá? Porque aquela pessoa, de forma irredutível, ela fazia jus daquele benefício, né? Então, a inteligência artificial foi lá, analisou e falou assim, não, isso aqui tem direito, tá? Beleza. Só que assim, só que aqueles outros 60% vai cair na mão do segurado e quando você aí, segurado, né, que paga seu INSS, você não, ou deixou de pagar seu INSS, você não faz jus, se você sabe que você não faz jus e anda com requerimento, você tá atrasando a aposentadoria daquela pessoa que faz jus da benefício. Muito complicado. Gente, o tempo é curto, tô aqui, diretor, aqui. Conversei com o Márcio Oliveira, advogado especialista em previdência social, tem muita coisa pra debater, volta aqui, eu vou deixar o convite pra ele, pra ele voltar aqui, pra gente falar mais sobre previdência social.